Lula ou Bolsonaro, na sua opinião, tem coelhos na cartola para esse debate, na sua visão? Vai ter fato novo? Alguém vai ser pego de surpresa nesse debate? Difícil adivinhar, né? A gente tem um histórico de debates muito interessantes, mas eu sei bem a linha do presidente Lula e é uma linha de propostas. Lula vai trazer propostas, vai falar dos seus projetos, vai falar direto, olho no olho, como ele costuma fazer com o povo brasileiro. Então, a tendência do Lula nesse debate é conversar com as pessoas, especialmente as indecisas, fortalecer a sua militância, a militância do partido, das federações, dos partidos que estão aliados, que estão coligados, para ter uma reta final com paz, com tranquilidade. O presidente sempre nos direciona para essa questão da amorosidade, do afeto na política. Então, a tendência do Lula é fazer um debate alto nível, como estadista que ele é, trazer proposições. Ele anunciou agora, três dias das eleições, uma nova carta ao povo brasileiro, uma carta com suas propostas para a cultura, coisas muito interessantes para a agricultura, para as mulheres, que eu estou aqui muito contente, porque nós vamos voltar a ter política para as mulheres nesse país, voltar a ter política para a cultura, voltar a ter reforma agrária nesse país e, quiçá, várias outras reformas que a gente precisa aprofundar nessa nossa democracia. Então, eu tenho certeza que o Lula vai ter um excelente desempenho e ele é um cara que eleva o nível do debate. É sempre importante no debate passado, a gente viu isso, o Bolsonaro todo o tempo tentando puxar para a baixaria, para coisas de denuncismos infundados. O Lula é trazendo o debate para os interesses do povo brasileiro, que é a economia, que é o salário digno. O povo brasileiro quer saber do aumento real do salário mínimo, quer saber do combate à fome. Porque hoje, Rafael, para concluir, nós temos 11 crianças que morrem por dia de desnutrição no país. São 4 mil crianças por ano, 11 por dia. Então, isso é um absurdo e, realmente, o Brasil precisa sair do mapa da fome. 33 milhões de pessoas passando fome com metade dos lares brasileiros e insegurança alimentar. Isso precisa acabar. Ok. Fred Rodrigues, Bolsonaro ou Lula, vão tirar coelhos da cartola, na sua visão, ou não? Não, não dá mais tempo. Mas nós temos 32 milhões de indecisos, que eu acho que é onde o Bolsonaro tem que focar. Essas pessoas têm que lembrar o que foram os governos petistas e, aqui, impedir que o PT faça aquela falsa dissociação entre o governo Lula e o governo Dilma. São continuação um do outro. Na verdade, o Lula criou a bomba, estourou na mão da Dilma e, coitado, eu sou o primeiro a falar aqui que ela foi injustiçada. Hoje em dia, ela não aparece na campanha nem para dar tchauzinho. Não, de vez em quando dá um tchauzinho ali. Mas foi completamente limado da campanha petista porque não querem que mostre a verdade. Os últimos anos de governo petista foi um desastre completo para o Brasil. Eles nos entregaram dois anos seguidos de PIB negativo, nos entregaram um desemprego dobrado entre dois anos, saiu de 4,6% para 12,2% entre 2014 e 2016. E eles nos entregaram também uma economia completamente destruída pelos escândalos de corrupção, que agora eles tentam jogar a culpa nas pessoas que estavam apurando os escândalos de corrupção. Então é nisso que o presidente Bolsonaro tem que focar. A gente não pode esquecer também dos altíssimos índices de violência do governo petista. 57 mil assassinatos por ano agora no governo Bolsonaro foi reduzido para 41, um índice histórico mais baixo. Então o Bolsonaro não tem muito o que inventar, é simplesmente falar a verdade sobre o que foi o governo Lula. E tudo que o Lula está prometendo fazer, como por exemplo a melhora na economia, a queda no desemprego, o aumento no PIB, o Bolsonaro já está fazendo. Nosso PIB está crescendo, a inflação está caindo. E o desemprego acabou de atingir ontem, eu até participei no debate anteontem, eu falei 8,9% que já era o número mais baixo do G20. Mas ontem o número foi atualizado, já está em 8,7%. Um desemprego mais baixo que o governo Dilma, que deixou para a gente aí com 12,2%. Então não há muito o que inventar, simplesmente trazer a verdade, mostrar para a população, pegar esses 32 milhões de indecisos aí e mostrar que não tem nada, não tem nenhuma mentira que você possa criar sobre o PT, que seja pior que a verdade.